Quais serão aqui a base de cálculo do ITC-MD? Então, a base de cálculo do ITC-MD, agora eles trouxeram aqui descortinado a partir de bens distintos. Então, para aplicações financeiras de qualquer natureza, plano de previdência privada ou investimento com capitalização de aportes financeiros, sempre será o valor de mercado da aplicação na data do fato gerador. Então, note aqui a partir da leitura dos próximos ativos que agora a doação terá que ser feita muito a valor de mercado. Vamos ver o segundo exemplo agora, participações societárias não listadas em bolsa. Então, participação societária não listada em bolsa é uma empresa que não está em bolsa de valores, que não tem aquele valuation diário. Não tendo esse valuation diário, qual vai ser a forma para a base de cálculo do ITC-MD? Então, terá que ser uma metodologia tecnicamente idônea e adequada às cotas e ações, devendo corresponder no mínimo ao patrimônio líquido ajustado pela avaliação dos ativos a valor de mercado. Ou seja, tem que ser pelo mínimo ao patrimônio líquido dessa empresa que não é listada na bolsa. Então, isso aqui pode gerar e acarretar no aumento da tributação. E agora para holds imobiliárias com imóveis em mais de um estado. É muito comum aqui a gente ter experiência de clientes que constituem uma hold imobiliária, que tem um apartamento em São Paulo, tem um apartamento no Rio de Janeiro, tem um outro apartamento em Salvador. E eles centralizam tudo isso dentro de uma única empresa para facilitar a sucessão. Então, nesses casos que a gente tiver holds imobiliárias com imóveis em mais de um estado, o ITC-MD será proporcional ao estado de cada imóvel. Vai gerar um gargalo operacional aqui na minha visão que pode ser um problema. Imagina você recolher três impostos sobre três secretarias da fazenda estaduais de um mesmo ativo. Então, é muito importante ter um acompanhamento aqui de um especialista para o caso concreto. E eles trouxeram ainda uma hipótese, que eu trago como alerta, de doações sucessivas de um mesmo bem. Então, vamos pensar nesse cenário. A partir de agora, o ITC-MD é progressivo em razão do valor do bem. E a gente doar, a partir de uma faixa específica, você vai pagar 2%. Em uma outra faixa, você vai pagar 4%. Em uma outra, 6%. Em uma outra, 8%. Então, para evitar que você tenha aqui planejamentos tributários que possam ter práticas elisivas de tributação, ou seja, não tributar a alíquota correta, se você fizer doações sucessivas de um mesmo bem, para você poder valer-se dessa alíquota menor, você vai ter que, a partir de um determinado período de tempo, você vai ter que somar o total dessas transmissões, para que você caia, de fato, no enquadramento progressivo da alíquota desse mesmo bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.